O Irânia da Rosa É o futuro rei novo E agora convidamos para a sua apresentação A rainha do carnaval, a futura rainha do carnaval Adulto 2014, senhorita Mariana Hugen Zegnel O Irânia da Rosa O Irânia da Rosa Convidamos o rei novo do carnaval de 2013 O Bruno e a rainha Alvanessa Para que façam a coroação do rei A entrega do centro e também a entrega da faixa de rainha A balança fazendo a entrega da faixa de rainha A balança e o Bruno vai foroar o rei O Bruno e a rainha do carnaval de 2014 O Bruno e a rainha do carnaval de 2014 Boa festa para todos Agora o desfile oficial do rei momento A balança e também a rainha do carnaval de 2014 O Bruno e a rainha do carnaval de 2014 E agora vamos convidar o rei novo vai buscar o seu bloco Eu quero ver a torcida do bloco do rei O Bruno e a rainha do carnaval de 2014 Queremos dizer que a confecção da rainha, a fantasia da rainha Mariana O Benesse PDAC A fantasia do rei do império A dois mil sempre Brasil Graça Atman A fantasia da rainha do clube Eugênio-Azlice de Party Nilma Atender Florianópolis E agora O bloco da rainha A Mariana A Mariana também tem o bloco Bem acompanhado Agora quem tem fantasia Duplas Vai que vira Agrônomos Bloco da diretoria